Fala aí galera, bem monstro, vídeo novo se iniciando galera, pra começar eu sei que vocês estavam com saudade né véi Shape do sonho né, tem shape tem like, não tem shape não tem like né, essa é a pegada Galera eu fiquei um pouco distante aí véi, foi tenso, acabei perdendo o, quer dizer meu celular né Meu celular acabou dando pau, ele tinha caído, sei lá, esse aqui era o Moto G5 né Que eu tava com ele, ele que eu gravava já tem um bom tempo já que eu gravava com ele sabe Ele me ajudou pra caramba véi, já tem bastante tempo, que eu sempre gravava com ele Eu pegava os arquivos dele e colocava no PC pra poder editar, eu não tenho internet aqui né Mas aí depois eu passava de novo o vídeo editado por celular e ia pra algum lugar pra postar o vídeo Só pra você ver o tanto que era correria, entendeu, mas graças a Deus tipo já tô com um celular, outro celular Só que o meu PC não tá aqui reconhecendo, aí eu não sei o que eu vou fazer agora Eu acho que eu vou na Lan House lá, vou ver se eu consigo pegar uns drives, porque não tá reconhecendo no PC Então voltando aqui, rapidão, quero mandar um salve aí pro Antônio Silva de Vagem Grande É nóis mano, valeu por estar acompanhando aí Bastiu Feio Acabando de chegar aqui na academia, pá né hein Eu achando hoje vai ser perna, o meu braço vai tá zoado, o cara chega antes e quer pegar pump ainda de braço pra poder ficar maior do que a gente véi É nóis gente Vamos puxar um treino de perna lá, entendeu, vai ser o Fabrício aqui, vai dar um ênfase legal no agachamento livre Vamos pegar lá, vamos ver o que que vira, entendeu, vamos esquecer, vamos fazer esse trem de 3 de 10 não, nós vamos sentar lá Nós vamos lá pro agachamento livre, vamos esquecer, entendeu, vamos colocar a carga, vamos diminuir, vamos fazer a minha impedição Vamos fazer o trem valer a pena lá Sabe quem é né mano Sonhador Tio Style E o monstro que adormecia Acordou Aqui agora dando aquecida aqui né, 20kg de cada lado Na verdade, falar em aquecimento, na verdade já tô colocando pesado né, pra mim como eu sou frango né Pelo fato de a gente conseguir colocar uma carga a mais né Porque começar com 10kg aqui é vergonhoso né, é tenso E essa paradinha aqui ó, não é porque é frango, é porque não tem como tirar Passou a fita aqui já pra poder não tá tirando né, pra poder não tá estragando o trem Tem um pouco de anilha ali, provavelmente ele vai tá pegando mais carga que eu Mas eu vou ter que ser humilde, mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui, entendeu Mas é esse aí, trouxe o fone de ouvido também pra poder não estrenar, entendeu Eu gosto de treinar fone de ouvido, né As músicas mais pesadas, ver se motiva mais É isso aí vão aí, é isso aí Tem uma reversão ali que eu tinha falado pra ele poder tirar a música de fundo lá Porque ia dar direitos autorais, mas ele não tirou Entendeu, tá aqui Tá na... Tá naquela faxina aqui na academia Mas é isso aí, partiu, treino E o monstro que adormecia acordou e foi a luta Tá de pé, não foi por magia negra nem branca Culpa das decepções que sofreu por uma puta Evolução se deu por conta de Enan com trembolona Se um dia fui a lona, hoje em dia vim a dona Pra tombar quem vim é contra, olha só quem agora manda Causa o medo, anaconda Vim de longe, via longa Inimigo, vida longa Eu desejo pra você Senta e observa Minha vitória em 3D Queria me ver fudido Hoje eu volto pra fuder Criei asas red O mentira foi tremorred Pilintra real bateu Tão forte quanto o meio éter Porcas que desacreditaram Hoje dizem quem diria O tipo tava e voltando Com a cabeça de Golias E o monstro que adormecia Não serve pra estimação Insaciável jamais comerá Em palma de mão Inabalável Não recuará Sobre provação Intocável Sobre mim tem uma divina proteção Incomparável Tipo nós resiste um em um bilhão Sonhador e tio Stiles Monstro da motivação Ei, está eu na voz É como eu já havia dito Somos feitos de sonhos Espero que o corpo suporte Mas se não suportar Caixão vai ter que ser enorme Real fama História De tudo que sinto Carrego a lembrança Vati a pugena da dote De tudo que sinto Entendi que é vingança É fria como sorvete Olhei pro topo Busco o auge Avisei um lugar vago Minha caneta é uma quarenta Outras linhas deflagram O baguí teu com silêncio Calça escrito por extenso Fato expulso Pode avulso Se eu for morrer Não peço já Em óbito por dentro Real fez uma máquina Que é o cheiro da catraca Todo ginásio e pacta Entra Se eu me mata Isso me explode Eu me mata Puxando essa substância Que arrepende As putas ingratas Minha autoestima Cara, impressão minha Eu devo lá Cara, é Só eu que to com as pernas cabeludas Isso aqui Moço, velho Olha isso Você vai na minha manipula Tem valor, velho